Olá, está começando agora pela TV Legislativa de Blumenau, mais uma edição do Resumo da Semana. Confira os destaques das sessões ordinárias, o trabalho das comissões, as atividades dos vereadores e o dia a dia da Câmara e de Blumenau. Resumo da Semana está no ar. A mesa diretora definiu que os classificados no concurso público da Câmara de Vereadores serão convocados a partir de agora. Os participantes aprovados começaram a ser avisados da convocação na sexta-feira com mensagens via Correios. O objetivo é prepará-los para as atividades. A previsão da mesa diretora é de que até o final do ano os aprovados no concurso estejam exercendo as funções no Legislativo, com preparação e treinamentos necessários. Na próxima segunda-feira, você vai ver no TVL Notícias uma reportagem especial sobre esse assunto. Escolas da região das Itopavas vão receber quadras de esportes cobertas. A expectativa dos alunos e professores agora é para o início das obras nas escolas Pedro I e Felipe Schmidt. As ordens de serviço já foram assinadas neste mês de setembro. A Pedro I fica na rua Dr. Pedro Zimmermann, na Itopava Central, e a comunidade escolar espera a quadra coberta há muito tempo. Eu já estou aqui cinco anos, mas desde que eu estou aqui sempre foi um sonho de ter uma quadra coberta pelo fato da chuva, ou sol muito quente, pode dar aula no sol, na chuva. Então, assim, é um sonho que a gente está, assim, nem acreditando que possa acontecer, que vai acontecer, né, a quadra coberta aqui da Escola Básica Pedro I. Muito feliz nós estamos. A Escola Felipe Schmidt, que fica na rua Frederico Yenzen, na Itopava Zinha, não é diferente. Por aqui, as aulas de educação física também são ao ar livre, mas isso deve mudar. A construção da quadra coberta deverá dar mais segurança, conforto e didática aos alunos. Nós temos vários projetos. Dentro desses projetos, nós temos o esporte escolar, nós temos a dança folclórica e a fanfarra, que ocupam o mesmo espaço que a educação física. E quando chove, nós não temos um espaço para estar utilizando para a educação física e para os outros esportes. Então, assim, é uma alegria muito grande nós estarmos recebendo essa quadra, né, a cobertura da quadra aqui para Felipe Schmidt. E eu acredito que é uma, que a comunidade, é um agradecimento que a comunidade faz, que a escola faz. O vereador Yens Mantal visitou as duas escolas e conversou com os professores. Em cada quadra, devem ser investidos cerca de R$ 184 mil do governo federal, por meio do programa de ações articuladas e do programa de aceleração do crescimento. O parlamentar lembrou que a construção da cobertura das quadras são pedidos históricos e um dos mais solicitados pelas duas comunidades escolares. Nós estamos com a Felipe Schmidt, mais de 100 anos, já funcionando no bairro Tupavazinha. Essa quadra aqui é um anseio bastante grande, bem como também o Pedro I, mais de 50 anos já servindo a comunidade. São dois anseios bastante antigos. E é claro que nós estamos aqui verificando a necessidade. E como a ordem de serviço já foi dada, estamos aqui aguardando o início da obra o mais breve possível. Estudantes se reuniram novamente no plenário da Câmara para mais uma sessão ordinária dos vereadores mirins. A enchente que atingiu a cidade repercutiu nas falas dos vereadores mirins. A jovem parlamentar Maria Vitória de Ganda, da Escola Machado de Assis, parabenizou os voluntários que ajudaram durante as cheias. Carla Marina Busse, do Colégio Castelo, destacou a importância de ações de prevenção para a enchente. Eu gostaria de, principalmente, falar para as pessoas sobre a questão de que em vários anos, não é que atitudes não tenham sido tomadas, mas é que eu acho que muitas outras coisas ainda poderiam ser feitas para evitar esse tipo de coisa. Eu quero parabenizar a nossa gestão por ter se prevenido. Só que eu ainda acho que uma semana antes, alguns dias antes, não foram o suficiente. A campanha realizada pela Câmara Mirim, doi um brinquedo, foi mencionada pela vereadora Júlia de Souza, da Escola Professora Adelaide Stark. Já o jovem parlamentar Luiz Felipe Stank, da Escola Municipal Tiradentes, lamentou que práticas de bullying ainda ocorram nas escolas de Blumenau. É um problema muito sério que não só está envolvido na sociedade, mas também nas escolas, na própria família, às vezes. Hoje muitas pessoas definem isso, mas nós temos que parar para pensar que nós vivemos em um mesmo mundo. Nós temos que aprender a conviver juntos, sendo na diferença de cor, etnia, religião e outras áreas. O presidente do Legislativo Mirim, Igor Felipe Stank, da Escola João Joaquim Fronza, comentou que a administração municipal direciona serviços públicos de forma desigual entre o centro e os bairros da cidade. Já a vereadora Mirim, Isabelle Simões Dias, da Escola Adolfo Konder, pediu o fim da violência na sociedade. Eu estou cansada de ligar a TV e ver na Record, o Globo, filho matando pai, mãe, pai matando família. Então eu falei para as pessoas ficarem alertas, assim, educarem mais seus filhos. O parlamentar reivindica mais segurança em calçadas na rua Engenheiro Pau Werner. O problema é aqui, na frente desta empresa. A calçada é estreita e fica bem próxima da pista. Neste trecho da rua Pau Werner, além do trânsito ser intenso, outro problema é a alta velocidade. O vereador Maurício Gol foi chamado por funcionários, que estão reivindicando mais segurança aos pedestres. É uma preocupação da empresa, o qual procurou esse vereador, junto também com a equipe de segurança da própria empresa, através da Neuza, através do Joaquim, sim ver a possibilidade de estar fazendo, de estar trazendo um pouco mais de segurança aqui, tanto para a comunidade e também para os funcionários da própria empresa Creme. Aqui vários acidentes já ocorreram. O último foi na semana passada, onde o veículo destruiu este muro. O vereador Maurício Gol esteve no local também com o diretor de planejamento da prefeitura. Ele adiantou que projetos serão apresentados à empresa. Nós acertamos que o planejamento vai fazer um projeto de defesa metálica nesse trecho. E também, diante desse projeto, a gente vai sugerir que esse muro seja relocado, para, em função do guarda-reio, que estreita um pouco o passeio, consiga-se fazer um alargamento também do passeio nesse trecho, para dar mais segurança para o pedestre. Então, o planejamento vai fazer esse projeto de guarda-reio, defesa metálica, e a sugestão, então, de possibilidade de relocar esse muro. E aí, com a parceria privada, fazer, então, essa instalação desse guarda-reio. O parlamentar adiantou ainda que vai acompanhar a solução para este problema. A ação do vereador é de estar acompanhando esses dois projetos. O primeiro projeto, desse projeto do guarda-reio, dessa parceria com a Secretaria de Planejamento Urbano, com a empresa Creme, que é o primeiro projeto, que é essa proteção, e depois o segundo também, vendo a possibilidade do deslocamento desse muro. Mas aí sim, vai depender da própria empresa, da direção da empresa, de ter essa sensibilidade, pensar nos funcionários e nos pedestres que transitam aqui no passeio público. Após a eliminação em Campeonato Nacional, o Metropolitano, o time que representa a cidade no Campeonato Catarinense de Futebol, agora se prepara para a competição que dá vaga na Copa do Brasil. Após uma semana de folga, os jogadores do Metropolitano retornaram ao trabalho. O foco agora é a conquista da Copa Santa Catarina. A competição reserva uma vaga para a Copa do Brasil e a possibilidade do clube voltar ao brasileiro da Série D em 2014. A gente sabe que é uma competição difícil pelos adversários, maneira diferente de jogar, mas a preparação nossa e a mentalidade nossa é de que nós possamos fazer essa conquista para acrolar o trabalho durante o ano. Como manter esse time motivado por uma competição completamente diferente da Série D? O primeiro é a manutenção da equipe. Apenas alguns jogadores saíram em função de ter propostas de outras equipes, mas a direção entendeu que o grupo deveria continuar e deve continuar junto com a gente para que a gente possa fazer essa conquista. A motivação é o atleta estar trabalhando, é ele saber que ele está trabalhando, que ele está sendo útil para o clube e vai ter as oportunidades de jogar. Então, em cima disso, a gente espera que esse grupo mantenha o mesmo foco de competição, mantenha o mesmo foco de trabalho para a gente buscar essa conquista. A estreia do Metropolitano na Copa Santa Catarina deve acontecer no dia 20 de outubro, diante dos Juventus, em Jaraguá do Sul. Esperamos que esse plantel realmente continue o trabalho que tem sido feito desde o estadual, o campeonato da Série D, que foi um campeonato muito bem disputado. E é um seio até da própria torcida, dos próprios torcionadores, que falaram que realmente esse grupo fez um excelente trabalho e perdeu por detalhes. Então, realmente a gente fez um esforço para conseguir manter esse grupo e esperamos ter êxito nessa competição. Agora, como sobreviver a uma competição deficitária? Bom, a gente faz cálculos diariamente, a própria diretoria toma algumas decisões e a gente está fazendo mais um esforço. A gente já fez um esforço muito grande para conseguir manter esse grupo na própria Série D e vamos manter mais para a Copa Santa Catarina, porque acreditamos muito no potencial do grupo. É um grupo que trouxe retorno, a gente teve um bom público no SESI nas últimas rodadas, a torcida teve muitos elogios e isso nos faz com que mantenhamos o grupo. Seguiram para a sanção do prefeito dois projetos de lei aprovados pela Câmara. Uma delas é a proposta do vereador Mário Wildebrand, que cria o Dia Municipal de Combate ao Fumo, a ser lembrado todos os anos no dia 29 de agosto. Uma proposta de autoria do Executivo é o outro projeto aprovado, que institui o Sistema de Avaliação Institucional Participativa das Unidades Municipais de Ensino. Duas emendas da bancada do PSD foram incorporadas. Uma das emendas pede que a Comissão de Educação da Câmara receba anualmente dados sobre o avanço de cada unidade escolar. Daqui a pouco no Resumo da Semana, confira como foi a primeira reunião ordinária da semana e outros destaques ainda. Nós voltamos já. A Câmara é uma casa de debates e por isso aqui você pode falar, opinar, os temas mais importantes para a cidade. Na tribuna livre e nas audiências públicas, autoridades, especialistas e cidadãos iguais a você podem expressar a sua opinião. É um amplo debate promovido pela Câmara e sempre com um tema importante para a nossa cidade. Câmara Municipal. A história de Blumenau passa por aqui. Já estão abertas as inscrições para as 500 vagas do campus da Universidade Federal de Santa Catarina, em Blumenau. A UFSC anunciou que o campus será aqui na cidade, mas o endereço ainda está sendo avaliado. As vagas de cursos aqui na cidade são para Engenharia Têxtil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Matemática e Química. As inscrições seguem até o dia 23 de outubro. Mais informações estão no site da instituição que aparece aí no seu vídeo. Sessão solene na Câmara marca a entrega de moções de homenagens a empresas, entidades e personalidades. A sessão solene de homenagens foi bastante concorrida. O plenário do Legislativo ficou lotado. Atendendo proposição do vereador Jens Mantel, a primeira homenagem foi para a padaria e confeitaria Bublets, pelos 30 anos de trabalho. Representa realmente o que a gente fez pela comunidade, né? 30 anos tendo comércio. Não é fácil trabalhar sábado e domingo. E a gente sempre foi reconhecido nessa parte. O vereador Jens Mantel também foi o autor do requerimento de moção à cervejaria Bierland. O reconhecimento do Legislativo deve-se aos 10 anos de atividades em Blumenau. Atendendo o requerimento do vereador César João Sim, o Poder Legislativo também reconheceu os 33 anos de trabalho do médico homeopata e ecomputurista, viu seu aparecido de Oliveira. Dentro da medicina nós temos esta grande oportunidade de ajudar ao próximo. Eu fico muito lisonjeado e agradecido à comunidade blumenauense, aqui representada pelos seus nobres edis. Atendendo o requerimento do vereador Mário Hildebrand, Adélcio Moser foi homenageado. A Adélcio completou 20 anos de dedicação ao trabalho social e na organização da Festa do Divino da Catedral São Paulo Apóstolo. O vereador Romisson Soares prestou homenagem, também através do Poder Legislativo, ao senhor Ângelo Samaniego, pelos 15 anos ensinando e conquistando títulos em eventos esportivos na prática de artes marciais chinesas. Através do requerimento do vereador Beto Tribes, a empresa Correia Materiais Elétricos também foi homenageada pelos 15 anos de atuação na cidade de Blumenau. Os proprietários Argemiro e José Correia falaram aos presentes. A gente fica feliz em saber que os vereadores estão vendo, reconhecendo o nosso trabalho. Ficamos satisfeitos com essa homenagem, sim. Através do requerimento do vereador Maurício Igual, a escola básica Lissetilio também foi homenageada pelo Poder Legislativo. É importante, porque toda comunidade que se fundamenta numa escola e a escola pode contribuir ou faz isso para uma comunidade, ela passa a ser responsável por conceitos como cidadania, ética, qualidade de vida. E aí a gente promove e transforma o que é necessário quando a gente trabalha no coletivo. Através de uma proposição do vereador Adriano Pereira, dona Ivone Gneufsch, a coordenadora-geral da União das Associações de Moradores de Blumenau, também foi homenageada. Significa que eu tenho que trabalhar mais ainda, continuar na minha luta, né? Informando as pessoas, levando conhecimento, porque as associações de moradores também, em primeiro lugar, aprendizado sobre a luta popular comunitária, né? Que ninguém aprende se não tiver alguém incentivando e ensinando, né? Outro homenageado atendeu o requerimento do vereador Zeca Bombeiro. Foi a empresa Lóis Materiais de Construção. O reconhecimento pela passagem dos 20 anos de fundação e pelo apoio ao esporte amador. Através do vereador Jefferson Forrest, a torcida Beck Manguassa também foi homenageada pelos 10 anos de amor ao clube. As sessões solenes de homenagens ocorrem todos os meses na Câmara de Vereadores. Mensalmente, a Câmara de Vereadores faz o reconhecimento a pessoas, empreendedores, enfim, a cidadãos que prestaram relevante serviço ao município de Blumenau, seja na área da cultura, na área da saúde ou no voluntariado, independente de qual foi a função que ele exerceu, mas que tenha prestado relevante serviço ao nosso município. Reunião em Blumenau discute investimentos em prevenção de enchentes no Vale do Itajaí. Devido às inundações, muitas cidades da região se encontram em estado de emergência ou calamidade pública. Os prejuízos causados pelas recentes chuvas afetaram a população e o setor produtivo. A Federação das Indústrias de Santa Catarina vai cobrar a execução do cronograma de obras para a prevenção das enchentes. Nós sabemos que há várias possibilidades para minimizar e eliminar os riscos. Uma delas é a elevação das barragens atuais e a construção de novas barragens. Isso faz parte do programa do governo. O que nós queremos é pressa, é urgência na sua execução. No encontro promovido pela Fiesc em Blumenau, o secretário da Defesa Civil do Estado, Milton Obos, se comprometeu com as obras de prevenção. Apresentamos cronograma etapa por etapa, com os devidos prazos, com os processos licitatórios em curso. Então, de fato, hoje nós temos 600 milhões de reais assegurados e todas as obras previstas nesses 600 milhões já com as licitações encaminhadas. E nesse mês de outubro nós daremos ordem de serviço para as primeiras obras, de fato, que são a sobrelevação das barragens de Itaió e de Itupuranga, que vai melhorar, aumentar a nossa proteção em 35 milhões de metros cúbicos de água, quase 20%. E isso já é um grande alento, principalmente para as cidades do Alto Vale do Itajaí. O secretário adiantou que as obras de ampliação das primeiras barragens devem ser concluídas em 2015. O Estado pretende investir também na instalação de um radar. Nós compramos o radar, vamos fazer o recebimento técnico agora no mês de novembro nos Estados Unidos. A obra do prédio que vai receber esse radar está em construção e pretendemos que ele entre em operação no primeiro trimestre do próximo ano. Fizemos um grande trabalho de aparelhamento e capacitação que estamos fazendo dos 295 municípios catarinenses. Isso é uma revolução em prevenção. De acordo com dados da Defesa Civil, desde 1990 foram registradas nove enchentes, com 300 mortes e prejuízos econômicos estimados em 1 bilhão 500 milhões de reais. Nós estamos dispostos a ajudar. O nosso grande papel é produzir, é gerar empregos, é gerar riquezas e também tributos para o governo do Estado e para o governo federal. E a contrapartida é uma melhor atenção do governo nessas questões que são cruciais para o desenvolvimento da região. É hora de conferir como foi a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores durante esta semana. Nas falas dos vereadores, César Sim lembrou o dia do idoso. Dez anos do Estatuto do Idoso. É uma evolução muito grande, assim como o Estatuto da Criança e Adolescente, assim como em outros tantos setores da nossa sociedade. Eu acho que o idoso tem motivos para comemorar. E eu citei um motivo especial, que é o trabalho que o Ministério Público vem fazendo em defesa do idoso. Então, às vezes, você tem os direitos colocados através das leis, mas uma lei não passa de um pedaço de papel. É importante que alguém faça cumprir essa lei. E o Ministério Público está supervisionando o cumprimento da lei, o Conselho Municipal do Idoso, os clubes de idosos, de terceira idade, a Prefeitura como um todo. Nós estamos de parabéns nesse setor. O vereador Marcos da Rosa destacou a iniciativa do Governo Municipal de coletar amostras de asfalto nos corredores de ônibus para testar a qualidade do material. Esse asfalto está completando, em média, dois anos. E o tempo de duração dele para começar a dar problema seria de dez anos. Então, é muito importante detectar onde está a falha. É na qualidade do material? É na implantação da base? E tão importante quanto detectar onde está o problema, por que do transporte, na verdade, dos corredores de ônibus estarem nessa situação, totalmente esburacado, do asfalto, é também responsabilizar as pessoas que fizeram, que implantaram, que fizeram os corredores de ônibus. Porque foi um recurso, foi um gasto milionário, astronômico, e precisamos, então, cobrar qualidade e que sirva como exemplo para as futuras obras do nosso município que seja cobrada a qualidade que o povo de Blumenau merece. O parlamentar Beto Tribes parabenizou o Cassetiro Itopar Vazinha pelo segundo lugar no Campeonato Catarinense de Bolão 23 e convidou a comunidade para participar da 30ª edição da Oktoberfest. A equipe de Joinvilho, o Clube Glória de Joinvilho, foi campeã e o Cassetiro Itopar Vazinha ficou em segundo lugar, tendo em terceiro lugar a Fundação Municipal de Pomerode. Assim como também coloquei e convidei a todos para participarem dos desfiles da Oktober. São a partir de quinta-feira, inicia dia 3, ao som de bandas típicas, das bandas da tradição do folclore, animando os desfiles com músicas típicas, com trajes típicos, aos aplausos de todos aqueles que vão comparecer nas calçadas, aquele animado desfile que é o melhor produto. A Câmara de Vereadores aprovou na sessão desta terça-feira nove requerimentos. Entre os requerimentos aprovados, o de autoria do vereador César Sim, questionando a Prefeitura se no projeto de mobilidade urbana de Blumenau, existe alguma previsão para a construção de passarelas, lombadas físicas ou redutor de velocidade não eletrônico. Daqui a pouco, nós vamos mostrar também como foi a sessão ordinária da última quinta-feira. Câmara fará em outubro quatro audiências ou reuniões públicas no plenário. A primeira, dia 10, irá ter a apresentação da Secretaria de Saúde dos Investimentos do SUS na rede municipal. Dia 17, acontece uma reunião pública sobre mobilidade e implantação de ciclovias. A instalação de equipamentos de fiscalização no trânsito será assunto de uma audiência no dia 22. E dia 23, um encontro. Irá discutir a situação das ruas de placa amarela. As reuniões na Câmara com a população foram propostas pelos vereadores Jefferson Forrest, Vanderlei de Oliveira e Zeca Bombeiro. Lembrando que a agenda completa da Câmara no mês de outubro está disponível no site da Câmara, que é o camarablu.sc.gov.br. Em instantes, veja mais destaques do trabalho do Legislativo e o dia a dia de Blumenau. Resumo da semana, volta já! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Câmara deve analisar nos próximos dias o veto do prefeito ao projeto de lei que determina a cobrança fracionada dos estacionamentos particulares de Blumenau. A proposta foi vetada pelo Executivo e agora volta para a análise dos parlamentares. O projeto de autoria do vereador César Sim estabelece regras para a cobrança do estacionamento e exige que ela seja feita por intervalos de tempo fracionados em 10 minutos. Se a Câmara derrubar o veto, a proposta deverá ser promulgada e virará uma lei. Caso contrário, será arquivada. Lançada na Profamília a Semana do Idoso em Blumenau, diversas atividades estão programadas. Para festejar a abertura da Semana do Idoso, a Profamília promoveu em seu ginásio um grande evento de abertura. A festa, que teve de ser adiada em virtude da enchente que atingiu Blumenau, contou com diversas atividades voltadas aos vovôs e vovós de Blumenau. A nossa sociedade, que é muito competitiva, que é muito baseada na produção e no consumo, precisa resgatar os valores reais da humanidade, a afetividade, a serenidade, a vivência que o idoso tem. Então é uma data em que a gente valoriza o idoso. O Dia do Idoso é celebrado oficialmente hoje em todo o Brasil. Durante a abertura, a Profamília realizou uma animada tarde dançante que contou com apresentações de dança e um delicioso café e atividades como corte de cabelo, manicure, maquiagem, massagem e hidratação, que seguem ainda durante toda a semana. É um dia dedicado a eles, que a nossa equipe de professores prepara essa data com apresentações, com decoração. Então é um dia de festejo, de valorização do nosso idoso. Dona Marlise, rainha da terceira idade e seu José, rei da terceira idade de Blumenau, destacaram a emoção de poder representar os idosos do município. É um evento muito bonito onde os idosos todos se encontram. A gente, quando é criança, a gente brinca. Depois de jovem, a gente começa a formar família. E depois a família toma tomo do tempo da gente. Quando nós nos tornamos uns sessentões, é uma outra vida importante, emocionante, representar os idosos. O vereador Mário Hildebrand acompanhou a atração. Para o parlamentar, essa atração faz uma enorme diferença na vida dos nossos idosos. Quero dizer que é uma alegria, é muito bom poder estar aqui e compartilhar com a terceira idade esse momento. Parabéns a toda a equipe da Profamília, a Dona Kari Gouveia, toda a sua equipe por esse extraordinário evento, esse extraordinário momento, que na realidade só representa aquilo que o nosso idoso merece, retribuindo para ele um pouco daquilo que ele já fez pela nossa cidade. Está bem bonito, bem legal. Eu acho bem legal. Esses dias, Profamília, eu faço toda a semana toda. Você vem sempre aqui? Eu já estou há 12 anos aqui. O que significa para você a Profamília? A Profamília, para mim, significa tudo. Sem ela, não sei viver. E como diria Cora Carolina, não importa qual seja a sua idade atual, moço, meia-idade ou idoso, sua idade é um estado de sua mente e seus interesses devem sempre estar voltados para o futuro, para a frente, para o amanhã. E nesse meio termo, o importante é viver. Parlamentar cobra a restauração do asfalto em toda a extensão da Rua Bahia. A Rua Bahia, além de ser uma alternativa de ligação viária entre as cidades de Blumenau e Indaial, é um importante corredor de serviços. Apesar disso, a via está assim, cheias de buracos e remendos da pavimentação. Quem passa por aqui reclama. Os carros da gente aqui não aguentam mais o amortecedor, mecânica, então a gente gasta demais, 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 demais. Muito buraco? Muito buraco, muito, muito. É buraco excessivo. Eu mesmo, quando choveu agora, final de semana, eu tive que trocar os dois pneus do meu carro porque arrebentaram em buracos aqui na Rua Bahia. Quebra-carro e causa acidentes, já teve motoqueiro que caiu aqui por causa do mau estado da rua. A gente pede ao poder público que ele dê uma olhada com carinho para a Rua Bahia que ela está péssima em geral, não é só nesse trecho, mas é a rua toda. O movimento está grande. O movimento aqui é intenso, porque liga duas cidades. O vereador Zeca Bombeiro foi chamado pelos moradores da região. Ele concordou com a comunidade e disse que o problema é grave e precisa ser resolvido. São inúmeros buracos para falar a verdade. Um mais perigoso que o outro e na verdade vários acidentes vêm acontecendo por esses buracos. Ninguém faz nada, ninguém toma providência. A comunidade nos chamou aqui para que nós realmente verificássemos de perto a quantidade de buracos que tem e como é perigoso trafegar hoje na Rua Bahia. Então eu estive aqui vendo que realmente a comunidade tem razão e os buracos são por toda a extensão da Rua Bahia. Além dos buracos, os remendos também atrapalham. Este trecho se parece uma colcha de retalhos. Outro problema verificado pelo vereador aqui na Rua Bahia é justamente a falta de sinalização. Segundo o parlamentar, os motoristas que transitam por aqui correm riscos. Não tem sinalização dividindo o asfalto no meio, falta tachões, falta placa reduz a velocidade, falta placa indicando onde tem colégio, onde tem travessia de pedestre. realmente a sinalização aqui é um caos. Já que não chegasse os buracos, ainda a sinalização está pior ainda, está mais precária ainda. Então vamos reivindicar tudo. O recapamento do asfalto e também uma boa sinalização para esta rodovia. Durante a visita à Rua Bahia, o vereador Zeca Bombeiro adiantou que vai solicitar providências ao Executivo. Eu vou fazer agora uma indicação não só para o CETERB, mas também para a Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Urbanos perguntando quando vai ser feito o recapamento desse asfalto para trazer uma resposta para a comunidade. E também vou fazer para o CETERB uma indicação perguntando quando vai ser colocada a sinalização, quando vai ser pintada essa rodovia aqui, quando vai ser feita as faixas de pedestres dessa rodovia. Representante do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, em Santa Catarina, cumpre agenda em Blumenau. Obras de duplicação da BR-470 estiveram na pauta. A duplicação da BR-470 está com seus esforços técnicos voltados para o processo de mobilização de serviços nos lotes 3 e 4 que abrange os trechos de Gaspar e Indaial. Preocupado com o andamento das obras, o presidente da Câmara, Vanderlei de Oliveira, se reuniu com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura, João José dos Santos. Participaram também da reunião os vereadores Marcos da Rosa e o Robinho. A nossa vinda à Brumenau, inclusive na Câmara de Vereadores de Brumenau, uma entidade importante do ponto de vista social no atendimento à comunidade, o que fizemos também com a Prefeitura e no atendimento também à imprensa, é para mostrar realmente a importância, a relevância da obra e dizer que tudo aquilo precisava ser feito, inclusive pelo governo federal, ou principalmente, já foi feito. E para nós a obra iniciou. Claro que nós queremos ver as máquinas na pista, isso muitas vezes demora um pouquinho, mas nós estamos já levantando todos os dados, inclusive as interferências urbanas, redes de gás, de água, de luz que vão intervir também na obra. Logo após a reunião, o superintendente do DENIT, juntamente com o presidente da Câmara de Vereadores, Vanderlei de Oliveira, estiveram no terreno onde a empresa sul-catarinense irá instalar o canteiro de obras para a duplicação da rodovia. Um dos objetivos da visita do superintendente do DENIT, João José, é avaliar os procedimentos de avanço e a possibilidade de novas frentes de terraplanagem aqui na BR-470. Nós já estamos com a equipe nossa de engenharia toda aqui na região. Nesse momento, nós estamos já quase que em finalização do nosso projeto da indústria de fabricação de vigas, que será implantado exatamente nesse local aqui, onde nós vamos fabricar 600 vigas que serão utilizadas depois nos viadutos e nas pontes. E é exatamente neste local, no quilômetro 69 da BR-470 em Dayal, que a empresa sul-catarinense irá instalar o canteiro de obras. Tem um prazo de dois meses de mobilizar isso, até porque as obras de artes especiais vão começar talvez no final do ano e início do ano que vem. A prioridade agora é a terra planagem e alisar alguma parte do pavimento. Então, isso aqui é o que funcionar no canteiro. O presidente da Câmara avaliou positivamente a agenda com o DENIT e destacou os avanços no segmento do trabalho para a duplicação da BR-470. Preocupado com essa situação, depois de ter recebido o João José na Câmara de Vereadores hoje de manhã, fizemos questão de acompanhar este início dos trabalhos, o início da instalação de um grande centro de trabalho que com certeza vai estar aqui aos olhos de todos à medida que a obra for avançando. Tem algumas dificuldades ainda, tem algumas questões ainda a serem resolvidas, no entanto, enquanto essas questões ficam razoavelmente pendentes, outras questões ligadas à obra, elas começam a ser instaladas. O presidente do Legislativo, Vanderlei de Oliveira, adiantou que vai acompanhar de perto todos os passos da duplicação da rodovia federal. Já acompanhando aqui com a preocupação do que vai acontecer com a BR-470 a partir do Ribeirão Estradinha, a partir desta primeira parcela, levando a Rio do Sul, levando a Curitibanos, levando a Campos Novos. Então, com esta preocupação, também acompanhando quem tem conhecimento para que nós possamos esclarecernos e poder esclarecer a população desta grande luta do nosso grande vale do estado de Santa Catarina. E uma atividade na rua 7 de setembro marcou o encerramento da Semana do Trânsito aqui em Blumenau. A encenação ocorreu na rua 7 de setembro. Ela contou com a participação da Polícia Militar, Guarda de Trânsito, Bombeiros e da Escola Pública de Trânsito. Atores também participaram da cena, que envolveu um carro, uma moto e uma bicicleta. Por que esse local? Tendo em vista as pessoas que atravessam fora da faixa ou fora do túnel. Então, a gente já conseguiu fazer uma junção, um conjunto, de situações de risco para alertar as pessoas que realmente é muito perigoso, preocupante. Na cena, os bombeiros tiveram que tirar uma das vítimas das ferragens. Muitas pessoas ficaram perplexas com o acidente e refletiram. Os acidentes motivados por bebida alcoólica são um absurdo. As pessoas têm que se conscientizarem que bebida e volante não combinam. Isso já é uma frase formada, né? Eu faço um apelo. Vamos nos conscientizar a bebida, não. Com o volante, não. Quer tomar a sua cerveja agora no Octoberfest. Tenha consciência. A vida vale mais de qualquer momento de felicidade com a bebida. Pegar o carro não pode beber, né? É uma arma, né? É uma arma. É uma arma, né? É isso aí. Tem que sempre estar atento com segurança com andar com respeitar o trânsito, né? Com certeza andar no limite de velocidade prestar atenção. Faz as pessoas repensarem. Com certeza tem que pensar e dar valor à vida, né? Infelizmente, né? Infelizmente, todos os dias nós atendemos ocorrência relacionada a trânsito. Apesar que hoje foi um simulado mais para chamar a atenção da população com para chamar exatamente mostrando o tanto de equipamento que a gente que envolve o investimento do Estado investimento das próprias pessoas prejuízo que dá nas pessoas, né? Tanto pessoal quanto material, né? Felizmente que isso aqui é um simulado, né? Mas infelizmente a gente todo diariamente está atendendo a ocorrência desse tipo de situação envolvendo o trânsito. A simulação foi a última atividade da programação da Semana Nacional do Trânsito na cidade. Devido ao grande número de acidentes registrados este ano em Blumenau, campanhas educativas continuarão ocorrendo. É um trabalho constante que a Escola Pública de Trânsito vai realizar. Tanto a simulação de acidentes. Na sexta nós fizemos uma campanha educativa nos bares noturnos de Blumenau. Isso também vai continuar. A blitz educativa também é um outro ponto que nós também vamos continuar. Além de, no ano que vem nós vamos ter campanha para pedestres, campanha para motociclistas, porque a gente entende que o trânsito é um conjunto e nós temos que trabalhar principalmente na prevenção. Porque depois que ocorre o acidente a gente tem que trabalhar de uma outra forma. O Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau e região está mobilizando a categoria para uma greve por tempo indeterminado. A categoria negocia com o Sindicato Patronal o reajuste salarial deste ano. Por enquanto, as partes não chegaram a acordo. Os trabalhadores estão em estado de greve. As empresas estão oferecendo 6,7% de aumento no salário e piso de R$ 961,00. Enquanto os Têxteis pedem 12% de reajuste e R$ 1.400,00 de piso salarial. Já os bancários continuam em greve por tempo indeterminado desde a semana retrasada com agências fechadas e a população precisa buscar alternativas como a internet e as cooperativas de crédito. Daqui a pouco como foi a segunda sessão ordinária desta semana e também os detalhes da abertura da 30ª Oktoberfest. O resumo da semana volta em instantes. A Câmara Municipal de Blumenau tem 15 vereadores eleitos por você e trabalhando para você. A Câmara é responsável pela criação de leis que melhoram a nossa vida. É ela que fiscaliza os gastos do município e propõe medidas de interesse público. Câmara Municipal A história de Blumenau passa por aqui. Música Diretores do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo de Blumenau estiveram na Câmara durante esta semana. Eles foram recebidos pelo presidente e vereador Vanderlei de Oliveira. O Sinditranscall pediu apoio do Legislativo para a política pública do transporte coletivo. Durante a reunião sindicalistas confirmaram a venda da empresa Nossa Senhora da Glória e solicitaram que a Câmara de Vereadores intervenha no caso e cobre do governo municipal as devidas explicações. Os vereadores Jefferson Forrest, Fábio Fidler, Célio Dias e Jens Mantel integraram uma comitiva de parlamentares que esteve em Brasília participando de várias atividades de interesse de Blumenau. No Senado o grupo debateu os reflexos do Código Florestal Brasileiro e recebeu a confirmação de mais de dois milhões de reais para a construção de uma creche no Passo Manso e verbas para três quadras esportivas em escolas e mais três no Unidade de Saúde. Já no Ministério do Planejamento os vereadores articularam a vinda de recursos para serem investidos em seis novas creches no município. Aberta oficialmente a 30ª Oktoberfest de Blumenau maior festa alemã do Brasil oferece cultura gastronomia e diversão. A 30ª Oktoberfest começou nesta quinta-feira com a expectativa de receber até o final da festa 500 mil visitantes. Quem passar pela Vila Germânica terá oportunidade de conferir atrações para todos os gostos e idades. Por exemplo as modalidades dos tradicionais clubes de cacetiro que sempre chamam a atenção de quem vem à Oktoberfest é a cultura local bem perto dos visitantes. Estou achando bastante interessante a oportunidade. Cultura bastante diferente o que o senhor achou? Bastante diferente muito agradável. Tenho certeza que vai perdurar por muitos e muitos anos porque a frequência dos jovens é um percentual bem maior e por isso tenho certeza que a cultura germânica também ainda ficará viva por muito tempo no nosso município. E quem resiste à culinária típica alemã na Oktoberfest sobram opções. Nós estamos comendo Heisman, Kassler, chucrute e a salsicha. Vale a pena experimentar? Vale a pena experimentar. E falar então do Shopping da Oktober ele é famoso país afora e quem está por aqui não sai da festa sem experimentar principalmente os artesanais. Bacana a gente fica variando um Shopping de trigo aqui maravilhoso. E vale a pena conferir desde as alterações das cervejarias que estão se fazendo presentes em todos os pavilhões como também aqui o envolvimento de várias pessoas para recepcionar muito bem a nossa comunidade. Por isso sejam todos bem-vindos à 30ª edição. A partir de agora o clima em Blumenau é este aqui de muita alegria de muita festa de Oktoberfest. É só o início só está começando a festa vai até o dia 20 de outubro é hora de curtir a Oktoberfest a alegria que Blumenau se transforma. As bandas típicas fazem todos dançar cantar e se divertir no ritmo da festa que agora chega a 30 edições. Faz parte da nossa vida já é uma festa importante além da preservação da cultura da tradição da cultura alemã tem a importância também para atrair o turismo na nossa cidade os investimentos. São cerca de 3 mil empregos temporários durante o período da festa movimentação econômica para o estado de Santa Catarina ao longo desse período de cerca de 100 milhões de reais ou seja é altamente significativo ter a Oktoberfest aqui no município de Blumenau. A abertura oficial aconteceu no setor 2 da Vila Germânica na noite desta quinta mesmo sem desfile na rua 15 que teve de ser cancelado por causa da chuva o público compareceu no primeiro dia e prestigiou a abertura da maior festa alemã do Brasil. A Câmara de Vereadores deu sua contribuição na definição dos trajes deu sua contribuição na definição do público deu sua contribuição na definição e na remodelação dos desfiles e esperamos ter acertado. O desfile dos monges da cerveja e a sangria do primeiro barril de chope marcaram a solenidade de abertura da Oktoberfest. A programação completa da festa pode ser vista no site oficial do evento. Fim de semana a previsão é de tempo bom o desfile vai acontecer sábado às 16 horas não tem previsão de chuva e nós vamos ter um grande público aqui no primeiro fim de semana. Vocês não podem deixar de prestigiar a 30º Oktoberfest tem muitas atrações e está imperdível esse ano. Inaugurada também nova sede da Delegacia Regional de Polícia Civil. A nova sede da Delegacia Regional localizada na rua Humberto de Campos foi inaugurada na tarde desta quinta-feira. O prédio tem aproximadamente 3 mil metros quadrados de área construída e o valor total do contrato foi de 3,6 milhões. A construção da Delegacia Regional demorou 5 anos para ser concluída. A superação da burocracia das dificuldades que se criam para você fazer uma obra. Mas, enfim, o importante é que terminou, ela ficou muito bonita, é um belo equipamento que vai permitir um trabalho ainda melhor na segurança pública. Eu considero também as câmeras de vídeo monitoramento, as novas, a gente vai trocar tudo, colocar tudo na era digital, elas vão dar uma grande contribuição na segurança pública da cidade de Blumenau. A gente está trabalhando muito nisso e os ganhos são extraordinários. A eficiência da polícia aumenta muito, a segurança das pessoas aumenta muito, são duas atitudes muito importantes nessa questão de segurança pública. A população terá ampliado o atendimento na emissão de carteiras de habilitação, na retirada de certificado de antecedentes criminais, entrada de processos para regularização de veículos e outros serviços. Com a inauguração do novo prédio, os cidadãos terão mais conforto e rapidez no atendimento e os policiais vão trabalhar em um ambiente moderno. Eu acho que nós temos que olhar o que ela representa para a comunidade de Blumenau, para a região de Blumenau, até porque é uma regional que abrange vários municípios e ela dá dignidade ao trabalho do policial civil que vai trabalhar aqui nessa nova estrutura e principalmente, ela melhora o atendimento do cidadão, o que é mais importante de tudo é o cidadão blumenauense, da região de Blumenau que precisa dos serviços da delegacia de regional e que encontra então um local condizente, não digo luxuoso, mas um local moderno, prático e funcional. A nova sede oferece os mesmos serviços que antes eram disponibilizados no centro. A diferença, entretanto, é o espaço de cada um dos setores que foi aumentado. A ideia era essa, proporcionar um atendimento com mais conforto, com mais qualidade, a gente está ainda brigando para colocar mais funcionários aqui, já temos tratativas com o Detran, para que a gente consiga ocupar os guichês e realmente o atendimento seja mais rápido, buscando melhorar sempre. Na solenidade, o vereador Mário Udebrante representou o poder legislativo. O parlamentar destacou a importância da nova delegacia e as ações do governo do Estado para a região. A comunidade está recebendo esse presente que com certeza vai facilitar e vai ajudar para que a segurança pública na cidade possa evoluir mais ainda e agora também já com as instalações na sequência das câmeras de monitoramento, uma parceria com o município do governo do Estado, dando mais condições e apoio à nossa comunidade. Parabéns ao governador Raimundo Colombo, parabéns ao delegado regional Rodrigo Marquete e toda a sua equipe porque merecem esse espaço, merece o carinho da comunidade de Blumenau. Vereadores se reuniram para mais uma sessão ordinária. Você vai conferir agora os destaques do encontro da última quinta-feira. A 30ª edição do Oktoberfest repercutiu nas falas dos vereadores. Ian Smento, do PSDB, aproveitou a oportunidade para convidar os cidadãos de Blumenau para o lançamento do selo dos Correios em homenagem ao senhor Harold Leshoff, embaixador do Oktoberfest, que ocorrerá no dia 7 de outubro, segunda-feira, às 9h da noite no Parque Vila Germânica. O vereador também destacou o início da festa. Não é só a festa em si, é a oportunidade que Blumenau oferece para com seus co-cidadãos para adquirir não só a oportunidade de visibilidade a nível nacional e internacional, mas também a oportunidade de que muitas famílias vão ter aí o seu 14º, 15º, salário antecipado já para o mês de outubro. O parlamentar aproveitou a oportunidade para convidar os cidadãos de Blumenau que não puderam estar presentes nos desfiles de sábado da Otoberfest para acompanhar ao vivo pela TV Legislativa. Eu quero cumprimentar a equipe envolvida, sabemos estaremos todos os ângulos, os melhores cenários, por que não prestigiar a nossa querida TVL que vai estar aqui ao vivo mais uma vez. O vereador Aldemar Becker destacou a importância das normas estabelecidas para essa edição da festa germânica. Para o parlamentar, a iniciativa trará mais segurança para os participantes. Já estou há 26 anos na feste de ano nessa Otoberfest e acredito que esse ano vai ser uma festa muito importante para a cidade pois a gente vem acompanhando cada vez, está melhorando cada vez mais na organização dos desfiles na população que está vindo então com essa redução de ingressos acredito que agora a gente pode ir com a esposa com a família que vai ter mais organizado por isso vai estar lá acompanhando o decorrer da festa então acredito que todos que venham vão ser bem recebidos. O dia do vereador foi enaltecido pelo vereador Adriano Pereira. Vivendo a semana que também se comemora o dia do vereador e aproveitamos para fazer um pronunciamento no sentido de conscientizar também a população com relação às nossas funções às nossas responsabilidades conscientizar os cidadãos e os eleitores que também têm as suas obrigações também. O parlamentar também anunciou seu afastamento por 30 dias da casa legislativa para tratar de problemas de saúde. Quem assume a vaga é Evelyn Ruch primeira suplente do Partido dos Trabalhadores. A partir de hoje a gente está tirando uma licença de um período de 30 dias teremos oportunidade de ter a nossa companheira do Partido dos Trabalhadores aqui aproveitando esse momento também para mostrar sua capacidade seu trabalho defender as suas bandeiras principalmente proteção animal entre outras. A Câmara de Vereadores aprovou na sessão desta quinta-feira em redação final o projeto de lei complementar de autoria do Executivo que altera o dispositivo do Código Tributário do Município. A proposta recebeu uma emenda do presente da casa vereador Vanderlei de Oliveira. O projeto determina que todos os prestadores e as pessoas jurídicas tomadoras de serviços tributários pelo imposto sobre serviços de qualquer natureza seja pública ou privada ficam sujeitos ao cumprimento das obrigações previstas na legislação tributária. Se conseguiu pactuar e encaminhar e resolver essa questão votada hoje votada em redação final inclusive hoje para que o próprio Executivo Municipal possa a partir de agora implementar as mudanças necessárias no que diz respeito a substituição tributária aos agentes que são envolvidos na questão da substituição tributária. Chegou a hora do informe da presidência você vai acompanhar agora a fala oficial do presidente da Câmara de Vereadores. Embora seja um mês de confraternização para a cidade de Blumenau para a grande maioria em Blumenau roda agora a partir do dia 3 a nossa Oktoberfest no entanto o Poder Legislativo segue com seu trabalho praticamente regular na nossa cidade além de fazer o trabalho e a atuação e a representação junto às atividades da Oktoberfest e vamos começar por algumas questões importantes da cidade de Blumenau que vão passar por dentro da Câmara de Vereadores pela discussão na Câmara de Vereadores além dos nossos trabalhos normais das nossas reuniões ordinárias na Câmara de Vereadores nós teremos alguns momentos de muita discussão dia 23 o 10 às 19 horas um assunto que está pendente e que nós devíamos trazer e que conseguimos trazer eu consegui aprovar um requerimento aprovando e encaminhando para que no dia 23 nós possamos discutir o problema das ruas de placas amarelas em Blumenau e junto na mesma data as ruas inominadas as áreas que foram declaradas eis o que aconteceu e no mesmo momento como complemento dessa discussão nós vamos discutir os efeitos do famigerado decreto 9.151 e seus anexos hoje a população de Blumenau passa sérios de sabores essas matérias vem sendo trabalhadas há muitos anos e essas matérias foram apresentadas para o prefeito Napoleão e esperamos que agora uma ampla discussão não dentro da lógica das nossas reuniões ordinárias mas com ampla discussão num tempo de duas horas duas horas e quinze pelo menos nós possamos ter um norte para esses assuntos em Blumenau ruas e placas amarelas ruas inominadas zeis e os efeitos do decreto 9.151 que foi editado após as chuvas de 2008 além desta atividade do dia 23 também teremos uma reunião de trabalho na Câmara de Vereadores e esta reunião tinha sido suspensa quando junto com o sindicato dos hotéis bares e restaurantes e similares de Blumenau e região e todos os parceiros nós vamos poder discutir um pouco da política do turismo do turismo ecológico do turismo sustentável na cidade de Blumenau então neste dia nós vamos estar tendo a oportunidade de fazer esta conversa e dentro deste mês é importante fazer esta conversa dentro deste mês um mês em que a cidade de Blumenau faz os seus momentos festivos e um mês em que Blumenau ganha um presente eu enquanto presidente da Câmara de Vereadores tive a oportunidade de acompanhar a abertura da pousada Vila Germânica um belo espaço na cidade de Blumenau e que vai recepcionar o nosso povo e vai recepcionar os nossos turistas na cidade de Blumenau a quem não teve oportunidade fica a desejar o convite para visitar esse espaço um espaço que é particular mas um espaço que pertence ao turismo e pertence à cidade de Blumenau além disso nós vamos estar conversando no dia 17 de outubro também a partir das 19 horas em Blumenau nós vamos retomar a conversa sobre mobilidade problema que afeta nossa cidade afeta a nossa região afeta todos os brasileiros no entanto tendo em vista que o governo federal disponibilizou recursos para os programas de mobilidade tendo em vista que a cidade de Blumenau está sendo contemplada com milhões e milhões de reais para os programas e projetos que visam modificar as regras atual conjuntura de mobilidade na cidade de Blumenau nós vamos fazer esta conversa e esta conversa vai acontecer também e especialmente a pedido da associação blumenauense pró-ciclovias além de toda uma outra agenda nós teremos aqui na Câmara de Vereadores dia 10 a discussão e prestação de contas das questões ligadas à saúde no município de Blumenau vamos ter aqui em Blumenau na Câmara de Vereadores e felizmente na Câmara de Vereadores de Blumenau no dia 18 do 10 a possibilidade de termos aqui a companhia do senador Paulo Paim do Rio Grande do Sul o nosso grande baluarte na luta pelos aposentados pelos direitos dos trabalhadores este nosso guerreiro virá Blumenau a nosso convite em parceria com a ASAPREV e nós vamos ter neste momento um momento muito especial também mais um momento muito especial e pela primeira vez na Câmara de Vereadores uma reunião uma sessão solene extraordinária quando nós teremos aqui a presença de uma pessoa extraordinária que tem feito um político extraordinário que tem feito um trabalho exemplar para o nosso Brasil quero fazer o convite a você blumenauense a você mesmo não sendo blumenauense que está por aqui que nos acompanhe venha a Câmara de Vereadores acompanhe a agenda da Câmara de Vereadores a agenda está disponibilizada no nosso site e esteja conosco nós ficamos muito felizes ao poder receber a população dentro do novo espaço dentro da nova sede da Câmara de Vereadores e queremos recebê-lo Obrigado presidente já que começou nesta semana a 30ª Oktoberfest vamos encerrar o resumo da semana de hoje com imagens da maior festa alemã brasileira aliás a TVL estará na rua 15 de novembro neste sábado às 4 da tarde transmitindo ao vivo o desfile da Oktober se você está nos assistindo no sábado à noite ou durante o domingo nós também estamos preparando reprises do desfile durante a nossa programação é a chance de você ver em casa todas as imagens das atrações do desfile da Oktoberfest obrigado por sua companhia uma boa semana para você e até a nossa próxima edição na segunda-feira também nos encontramos no TVL Notícias grande abraço para você um ótimo Oktober para quem vai até e aí Música, cerveja e alegria